O que é que eles chamam de toba de burro? Eu é, querido. Eu é. Deu uma risada. Se eu tivesse um burro com toba feio, esse eu daria a descaminhar ele. Ai, pico. Mostra a linguinha. Hino. Procurar o que fazer, mundiço. Ave Maria, que caro isso. Hino, vontade de jogar um pinico de misto na tua cara. Joga aí. Eita, menina, hoje o vídeo tá daquele jeito. Eu tô dizendo pra vocês que hoje eu vou trazer um vídeo top, top, top das galácticas. O vídeo hoje é top. O Lulu não para de lacrar. E o polvinho tão pegando a mania do Lulu. Olha só o vídeo que eu tenho pra vocês hoje aqui no canal. Bora. Mete o play. Aí, mete. Mete o chicote. Vivendo. Quero terminar meu mandato, fazendo um extraordinário mandato. Quero entregar esse país crescendo outra vez. Quero entregar esse país com menos emprego. Quero entregar esse país com menos emprego. Por que que um cara da elite vai sentar numa mesa pra fazer o orçamento e vai pensar no pobre? Ele não pensa. Ele pensa em quem tá todo dia no comitê fazendo pressão. Porque quem chega no presidente é a elite, não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entram dentro do palácio. Sabe que as prostitutas vetem. Sabe que as prostitutas vetem. Eu falei que detonaram e detonei. Ele, 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 ele quer, quer ser dono da prefeitura? Quer, quer ser dono do bairro? Qual a obrigação dele? É mandar o fi, 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 fiscal vim aqui. Tira ele aí. Mas não rouba, né? É ignorante, às vezes é grosso e tudo, mas não rouba. É o cara que tem. Ah, mas o cara, às vezes ele chega atrasado, mas não rouba. Mas o outro chega bem cedinho, o outro também, pra roubar. Batatinha quando nasce. Preta atenção. Olha a Roma pelo chão. Meu presidente anda de moda e o céu de camurão. Que, que diabo é isso? Aqui, falta de respeito, falta de educação. Essa foi no conto, menino. Você me respeita e eu lhe respeito. Viva, 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 viva. Me ajuda. Primeiro aqui, poder anunciar. Comecei a fazer uma mobilização, tem quase um mês atrás, falando sobre esse estudo que o governo tá fazendo pra poder votar o horário de verão. E a gente começou a fazer uma mobilização nacional, pedindo pra que a população brasileira se manifestasse. Foi feito isso. Marcaram o Lula várias vezes pra que não deixasse voltar esse horário de verão. E eu queria aqui agradecer agora o ministro de Minas e Energia, que é o ministro conterrâneo nosso aqui, que foi senador, o Alexandre Silveira, que anunciou agora que não terá horário de verão. Então, é, a população brasileira agradece. E a gente cobra aqui, a gente fala, mas a gente reconhece. Ei, menino, tu gostou do vídeo? Me diz aí se tu gostou desse vídeo. Se tu gostou, eu peço pra tu se inscrever. Se inscreve no canal Mito na TV. Deixa aquele like maroto, que é pra poder dar moral aí o canal. E não se esquece de compartilhar. Compartilha nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Spotify, menino. No mundo inteiro esse vídeo, viu? Fica atento, que a qualquer momento nós vamos trazer outro vídeo pra tu. Um cheiro noio e um abraço bem forte aí no teu... Gente, notícia difícil nessa hora da fome, que tá chegando no bolso brasileiro. A carne tá mais cara nos supermercados. E só pra gente ter uma ideia, em setembro a alta média foi de 3%. Isso representa a maior alta pra um mês em quatro anos. Não é pouca coisa. Conclusão, nosso churrasquinho vai ficar mais caro mesmo. E já é meio salgado, vai piorar, né? Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. E tomar uma porra de uma cerveja gelada. Pra mexer o povo entre um delírio. O discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui muda o preço do pãozinho, é... Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. De palavra virando dinheiro. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Nácio Lula.